Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Começa agora mais uma edição do Alesk em dia com os principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Foi realizada na manhã desta quarta-feira a primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação em 2024. Os parlamentares que compõem o colegiado aprovaram um requerimento de autoria do presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, para realizar um debate sobre a situação financeira do transporte metropolitano na região da Grande Florianópolis. A reunião deve acontecer amanhã, quinta-feira, com a participação de representantes de diferentes entidades. A pandemia trouxe sérios problemas para o sistema de transporte de passageiros de Santa Catarina. E a Grande Florianópolis não é diferente, muito pelo contrário. das seis empresas que estão trabalhando no sistema de transporte, muitas delas estão em recuperação judicial, sem condições financeiras de tocar o seu negócio, com tarifas defasadas, com concessão de benefícios numa quantidade exagerada, enfim, numa série de situações, com impostos atrasados. Então, fomos procurados para tratar da questão financeira, da estabilidade financeira dessas empresas. Entendi que todo esse processo devesse dar início na comissão de finanças e tributação, agregando depois outras comissões permanentes desta casa, outros deputados. Por isso que restou aprovado no dia de hoje o requerimento de minha autoria, para que amanhã, às 13h30, na sala de comissões de número 2, possamos estar reunidos nós, deputados, junto com as empresas de transporte metropolitano da Grande Florianópolis, Tribunal de Contas presente, Secretaria de Infraestrutura presente, Aresc e Agência Reguladora presente, junto com os empresários. Vamos começar a iniciar uma conversa para que possamos tirar da crise todo o sistema que, se não formos nessa direção, poderá entrar em colapso na Grande Florianópolis. Ainda durante a reunião da Comissão de Finanças, foi aprovado um projeto de lei que dispõe sobre o programa estadual Saúde Sem Drogas. Pela proposta de autoria do deputado Ivan Nats, as Secretarias de Estado da Saúde e da Assistência Social, em conjunto com o Conselho Estadual de Assistência Social, irão divulgar as formas de proteção das pessoas acometidas de dependência química. O deputado Lucas Neves, que é membro da Comissão de Finanças e presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, falou sobre a aprovação da matéria. Este projeto de lei trata a respeito disso, dessa política estadual voltada à questão das drogas, e que vem num momento em que nós estamos discutindo o assunto. Cada município vem buscando uma solução para o problema, mas não existe solução simples para um problema tão complexo como esse. E aí o município resolve aqui, mas o problema muda para outra cidade. O problema tem circulado em Santa Catarina, então a gente precisa, de maneira coordenada, trabalhar esse tema. É isso que a gente defende. Então, devolvemos vista, aprovamos aqui na Comissão de Finanças o projeto de lei, que agora vai para a nossa Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, onde nós realizaremos esta audiência pública justamente para discutir com a sociedade este tema que hoje está batendo a porta da população e tem tirado o sossego de muita gente. A gente não pode mais tolerar esses casos de violência envolvendo os marginais que estão aí nas ruas, morando nas ruas, e que não querem ajuda de maneira nenhuma, e que estão afetando a vida das pessoas que querem trabalhar e que querem conduzir as suas vidas da melhor maneira possível. A Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa realizou hoje a primeira reunião no ano de 2024. Eles debateram e aprovaram providências que deverão ser realizadas ainda no primeiro semestre deste ano para estimular a sociedade civil organizada a participar do processo de criação de leis estaduais. A Comissão de Legislação Participativa é uma porta lateral aqui na Assembleia Legislativa totalmente legalizada, ética, respeitosa com os regimentos internos e com todas as legislações, mas que permite a qualquer instituição constituída legalmente da sociedade civil apresente, por exemplo, um projeto de lei completo, pronto, a ser avaliado pelos deputados de todas as comissões a partir da Comissão de Legislação Participativa, sendo encaminhado depois a Comissão de Constituição e Justiça, as comissões de mérito e indo a plenário, se aprovado, virar lei. Os deputados membros da Comissão de Relacionamento Institucional das Relações Internacionais e do Mercosul aprovaram nesta quarta-feira a participação do colegiado no evento Bolsa de Turismo de Lisboa de 2024. A iniciativa foi uma demanda apresentada pelo presidente do colegiado, deputado Carlos Humberto. O objetivo da visita, que vai ocorrer entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, é promover o potencial turístico do Estado junto ao mercado internacional. A participação da Comissão de Relacionamento Internacional, junto com o governo do Estado, é um convite da Secretaria de Estado do Turismo, para que nós nos façamos representar em Lisboa, final do mês de fevereiro e início de março, representando Santa Catarina na Feria Internacional de Turismo. Importante participação, a gente sabe que o governo do Estado também trata, como conseguiu essa semana, o anúncio de um voo para a América Central, América do Norte, também existem tratativas de um voo ligando diretamente Santa Catarina à Europa. Então, acredito que tenham tratativas nesse sentido também. E veio o convite e a comissão se fará representar. O deputado suplente Daniel Cândido, do partido Podemos, assumiu oficialmente, na tarde desta quarta-feira, uma cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com 44 anos de idade, Daniel Cândido é natural de Nova Trento, na região do Vale do Rio Tijucas. Empresário com formação em Direito, foi prefeito de São João Batista por dois mandatos e também secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Social. Nas eleições de 2022, recebeu 20.110 votos e garantiu a primeira suplência do Podemos. Pelos próximos 30 dias, ele vai substituir o deputado Camilo Martins, que se licenciou para tratar de interesses particulares. A defesa da região do Vale do Rio Tijucas deverá ser a pauta prioritária do mandato de Daniel Cândido. Eu defendo uma região a qual eu moro, que eu resido, que é o Vale do Rio Tijucas, a região de Brusque e toda a sua região, mas eu também tenho uma pauta muito forte na área da assistência social. Eu fui secretário adjunto do governo, do Estado, e lá eu pude ver a importância que essa pasta tem para os catarinenses. Então, essa também será a nossa bandeira, mas nós vamos atuar em tudo que for bom e importante para a comunidade catarinense. A gente sabe que o tempo é curto, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, mas aquilo que nós fizermos será com muita força, com muita vontade e com muita determinação. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!